Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Onde o quarto avião desviado caiu após a intervenção heróica dos passageiros para impedir a ação terrorista. Em Nova York foram lidos os nomes dos cerca de 3 mil mortos na presença das famílias, também convidadas para a cerimônia de inauguração do cerimonial de 11 de setembro. Hoje aqui no programa nós recebemos o professor Bernardo Val de Araújo Jorge, ele que é docente de relações internacionais do Complexo Educacional FMU. Então para falar sobre esse tema a gente tem uma enorme satisfação em receber o professor, a gente sabe que o dia a dia deles é bastante corrido, mas ele abriu esse espaço para nos atender e falar de um tema tão importante que tem reflexos em todos os outros países depois desse dia marcado pelo terror. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente hoje e falar de um tema tão importante. Eu que agradeço pela oportunidade. Professor, o senhor acredita que os Estados Unidos, após os ataques de 11 de setembro e também a morte de Osama Bin Laden depois de 10 anos de caça e tantos dólares envolvidos nessa questão, os Estados Unidos, eles se fortaleceram? Eu acho que não. Eu acho que passados 10 anos de guerra ao terror, os Estados Unidos não se fortaleceram, eles se enfraqueceram. O senhor fala em termos financeiros ou eles mostraram a fragilidade que essa potência que os Estados Unidos têm com relação ao terror? É, eu tenho a impressão de que os Estados Unidos se enfraqueceram pelos seguintes motivos. Primeiro, se nós analisarmos os dados referentes aos gastos, por exemplo, da guerra ao terror, esse valor chega em mais ou menos 4 trilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E os Estados Unidos passaram por uma crise recentemente, em 2008, estão passando por um momento difícil na economia. Reflexo disso? Reflexo desses gastos? Reflexo disso, exatamente. Então, essa situação na economia, ela é reflexo dos gastos, por exemplo, com o conflito no Afeganistão, no conflito no Iraque e nos demais teatros da chamada guerra ao terror. O senhor usou agora a palavra teatro. O senhor acha que, de fato, não passou de um teatro? Porque, na verdade, tudo começou com o ex-presidente George W. Bush, que, na verdade, ele tinha ali uma vingança pessoal por conta do pai dele, que teria sido morto pelo Bin Laden. Então, o senhor acha que ali era uma coisa mais pessoal e que ele levou o país inteiro na onda desse teatro, como o senhor mesmo disse? Quando eu falei teatro, eu quis me referir mais ao local onde acontecem os conflitos. Geralmente, em relações internacionais, a gente usa esse termo teatro para se referir a um determinado espaço onde ocorre o conflito. Em relação ao presidente George W. Bush, ele realmente, o governo dele se aproveitou da situação para tentar colocar os Estados Unidos num patamar de potência global. Em relação a se o George W. Bush vingou o pai, talvez ele não tenha feito isso, mas ele seguiu um pouco o neoconservadorismo que começou com o governo Reagan, que é o governo anterior ao do George H. W. Bush, que é o pai. Isso. Sim, e aí o senhor acha que... Aí a gente começou com uma sucessão de erros. O senhor acha que, desse ponto, os Estados Unidos começaram a errar com relação a essa batalha, essa caçada ao Bin Laden? Porque, na verdade, até pouco antes da comemoração do 11 de setembro, os talibãs enviaram um comunicado dizendo que os ataques de 11 de setembro não tinham sido de autoria deles. O que o senhor acha com relação a isso? Isso. Para a gente entender bem a resposta do governo do George W. Bush ao 11 de setembro, é importante entender o contexto no qual o governo assumiu. Esse governo assumiu no início de 2001, e o governo formado é um governo que foi formado por neoconservadores. E os neoconservadores tinham uma ideia, um projeto para os Estados Unidos, que se chamava o Projeto para o Século XXI. O Projeto para o Século XXI, ele significa o seguinte, que a liderança que os Estados Unidos tiveram no século XX deveria continuar no século XXI. Então, eles se aproveitaram desses eventos do 11 de setembro para se posicionarem melhor, por assim dizer, no xadrez das relações internacionais. Um dos objetivos dos neoconservadores era impedir que a China se transformasse... Numa potência. Numa potência. Mas o que a gente pode observar é exatamente o contrário. O contrário, exatamente. Uma economia fortalecida. Isso. Uma produtividade muito grande. Hoje, qualquer produto que a gente tenha acesso, seja no Brasil, nos Estados Unidos, ou em qualquer que seja o país, a origem é chinesa. Exatamente. Então, nesse sentido... Foi um efeito rebote? Houve efeitos, consequências da chamada guerra ao terror que não foram previstas e saíram diferente do que os neoconservadores gostariam que tivesse acontecido. Exatamente. E, professor, muitos soldados morreram após esse 11 de setembro, em que eles foram enviados tanto para o Afeganistão quanto para o Iraque. Enfim, a gente sabe que a baixa foi muito grande. O senhor acha que havia necessidade do envio de tantas tropas e essa permanência durante tanto tempo nesses países, tudo motivado pela guerra contra o terror? É. Realmente, o que a gente pode observar hoje é que a reação dos Estados Unidos foi exagerada. Mas, ao mesmo tempo, é importante analisar também, em 2001, como que os atentados foram recebidos pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, durante toda a sua história, nunca tinham sido atacados em seu território. Houve Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial, mas Pearl Harbor... Era uma base militar. Era uma base militar no Havaí e não ficava no território continental norte-americano. Sim. Então, o impacto de um ataque no que eles chamam de homeland, que é o lar... Dentro do lar? Dentro do lar, foi bastante significativo e ajuda a explicar o porquê dessa resposta que a gente pode falar que foi uma overreaction, uma sobre-reação, talvez uma reação exagerada. Sim. Por exemplo, a questão do Iraque. Muito se fala da guerra no Iraque, que os Estados Unidos acabaram desviando o foco. O foco era desmantelar a Al-Qaeda, perseguir o Osama Bin Laden. Exato. Mas os Estados Unidos acabaram desviando um pouco a tensão quando eles iniciaram a guerra no Iraque. E, nesse sentido, as forças que poderiam ter sido utilizadas no Afeganistão, elas foram voltadas para o Iraque e os Estados Unidos acabaram ficando mais tempo do que o imaginado. Sim. E o professor acha que, com a morte de Bin Laden, agora, já na gestão Obama, a gente viu que o Obama estava em queda nas pesquisas, agora para um futuro eleitoral. Com a morte do Obama, ele voltou a crescer nas pesquisas e agora está em queda novamente. O senhor acha que, então, a morte do Bin Laden não significou muito para os Estados Unidos, depois de 10 anos, tardou muito para que isso acontecesse? É. Talvez a eliminação, como os americanos dizem... Gostam de dizer, né? ...do Bin Laden, ela tenha vindo um pouco tarde, porque o Obama, mesmo tendo eliminado o maior inimigo dos Estados Unidos, ele tem ainda duas guerras para resolver... Perdão, vamos só fazer uma correção. Não, é que a maioria dos jornalistas fizeram isso também no dia da morte. Na verdade, não é a morte do Obama. O Obama é o presidente, é na morte do Osama, né? Isso, do Osama. Tanto eu quanto o senhor, a gente... Mas, olha, isso é perdoável, porque a maioria dos jornalistas também se confundiram muito quando foi a morte do Osama. A gente está se referindo, então, à morte do Osama Bin Laden. Isso. É que, como os nomes são parecidos, a gente pode... São parecidos, a gente acaba confundindo. Pode acabar confundindo, exatamente. Talvez a morte tenha vindo um pouco tarde, depois de uma crise econômica de dimensões globais, depois dos gastos de duas guerras. Talvez o impacto dessa eliminação não tenha sido como a administração Obama desejava. É. Agora, a gente fala, né, na morte do Osama Bin Laden, só que a gente não viu uma diminuição das forças da Al-Qaeda, do Talebã. A gente viu que eles acabaram se unindo mais e que foi uma peça tirada desse xadrez, mas que ele já deixou muitos outros sucessores. O senhor concorda com isso? É, assim, analisando hoje, dez anos depois da guerra ao terror, o que pode ser percebido é que o Talibã continua estruturado, o Talibã continua resistindo à intervenção ocidental no Afeganistão. E a Al-Qaeda, apesar da morte do Bin Laden, ela continua forte. Porque antes do 11 de setembro de 2001, a Al-Qaeda, ela estava só no Afeganistão. Exatamente, professor. Lembrando que a Al-Qaeda é uma organização não governamental, não é um Estado, e que ela precisa de um Estado para poder se organizar, para poder planejar as suas ações. Antes de 2001, a Al-Qaeda, ela estava só no Afeganistão. Hoje, a Al-Qaeda, ela está no Afeganistão, ela se dispersou um pouco para o Paquistão. Ela tem braços em outras regiões do mundo, por exemplo, no Iêmen, na Somália. Chegou-se a cogitar que teriam alguns membros da Al-Qaeda também no Brasil, situados aqui no nosso país. O senhor acredita nessa hipótese ou não seria viável? Não, é possível que eles tenham passado, mas, assim, se analisar esses fatos dentro de um contexto mais amplo das operações da Al-Qaeda, eles seriam muito pouco significativos. Tá certo. Outra coisa, professor. Quem mantém? De onde vem o dinheiro para manter essas organizações? Como a Al-Qaeda, o Talebã, por exemplo, e tantas outras, o Hamas, essas organizações tidas aí pelo mundo como terroristas? Quem mantém? Quem financia isso? É, no caso específico da Al-Qaeda, é importante a gente lembrar que o Osama Bin Laden, ele vem de uma família rica. Nobre. Uma família nobre, por assim dizer. O pai do Osama Bin Laden nasceu no Iêmen e depois foi para a Arábia Saudita e na Arábia Saudita enriqueceu no ramo da construção civil. Sim. Então, o Osama Bin Laden, particularmente, ele tem uma fortuna... Olha, a gente vê aí... Pessoal. A parte dos ataques? Sim, professor. Por favor. O Bin Laden, ele tem essa fortuna pessoal que ele, de certa forma, investiu nessa organização que é a Al-Qaeda. No caso do Talebã, o Talebã, ele... ele emergiu ao poder no Afeganistão, nos anos 90, em decorrência de um certo vácuo de poder. E o Talebã, ele é financiado pelo Paquistão. O Paquistão, para o Paquistão, de um ponto de vista geopolítico, é interessante ter um Afeganistão alinhado. Por quê? Porque o Afeganistão serve para o Paquistão como uma profundidade estratégica em relação à Índia. Exatamente. Como se fosse um escudo. Exatamente. Uma maneira... Um espaço que o Paquistão teria para recuar para depois, eventualmente, no caso de um conflito, contra-atacar. Sim. E, professor, o senhor acha que, na ocasião, o presidente George W. Bush poderia ter evitado esses ataques? Porque fala-se muito no serviço de inteligência dos Estados Unidos, que é tido como modelo para o mundo. Então, a gente vê que muitos policiais, enfim, fazem cursos nesses locais para adquirir experiência. Só que a gente viu que eles foram atingidos no centro inteligente deles, que é o Pentágono. Então, o senhor acha que o George W. Bush poderia ter evitado esses ataques? É. Essa questão, se o George W. Bush ele poderia ter evitado, ela é controversa. Porque os Estados Unidos, como superpotência global, eles detêm o maior aparato de inteligência. Se eu não me engano, hoje chegam a aproximadamente 17 agências. A questão que se fala é que os dados estavam lá sob a forma de inteligência bruta. Ou seja, os dados estavam sob a forma de informações. Não tinham sido processados. Então, eles estavam lá, mas ainda não tinham sido vistos. E não tinham sido vistos porque a inteligência americana ela compartilhava pouco. as informações uma agência com a outra. O 11 de setembro serviu como um aprendizado, como um alerta. E a inteligência americana aprendeu a lição, passou a compartilhar mais os dados. Mas o problema que surgiu depois foi o caso Wikileaks. Exatamente. Que foi o vazamento de informações. Exatamente. E, professor, no caso, hoje a gente vê que os muçulmanos, libaneses, com essa descendência árabe, eles são muito discriminados. O senhor acha que hoje há um excesso de precaução que leva até ao preconceito com algumas raças? Sim. Há um excesso de precaução ao que a gente pode chamar de um preconceito mesmo com o mundo muçulmano em decorrência dessa reação exagerada ao 11 de setembro. O que a gente percebe que é necessário é que as culturas elas se compreendam mutuamente e talvez o caminho que tenha sido seguido depois do 11 de setembro não seja o mais correto. A gente falou já em gastos com relação a essa guerra contra o... a chamada guerra contra o terror. O senhor acha que na ocasião o ex-presidente George W. Bush se aproveitou da comoção social mundial para aí sim colocar em prática aquilo que ele já tinha em mente que era a derrocada do Osama Bin Laden? É. É porque assim o governo neoconservador do George W. Bush tinha esse projeto para o novo século americano. Exato. O 11 de setembro veio como um motivo para que eles pudessem... Foi uma luva, né? Foi uma luva. Mesmo desastrosa mas foi uma luva para justificar essas ações. Exatamente. E você perguntou em relação ao Osama Bin Laden o Osama Bin Laden ele já estava no radar dos Estados Unidos desde a década de 90. Exato. A Al-Qaeda do Osama Bin Laden ela chegou a declarar guerra para os Estados Unidos nos anos 90. É, chegou-se a falar num derramamento de sangue, né? Que era a frase que a Al-Qaeda gostava muito de usar com relação aos americanos, né? Que haveria um derramamento de sangue. E assim, é interessante a gente notar também por que que a Al-Qaeda declarou guerra aos Estados Unidos. Exatamente. Por quê? Porque os Estados Unidos no início dos anos 90 houve a chamada Guerra do Golfo quando o Iraque invadiu Kuwait. Por conta do petróleo. Por conta... Por conta de dívidas do petróleo e também dívidas da guerra Irã-Iraque. E os Estados Unidos liderando uma coalizão internacional interviram para que o Iraque se retirasse do Kuwait. Nessa intervenção os Estados Unidos se instalaram militarmente na Arábia Saudita. E a Arábia Saudita é a terra santa do Islã. Exato. É na Arábia Saudita que está a Meca. É na Arábia Saudita que está a Medina. Então a Al-Qaeda o Bin Laden declarou guerra por conta disso. Por conta dessa presença dos chamados infiéis na Terra Santa. Então tem um Q de geopolítica. Exato. De estratégia. De estratégia. Exatamente. Agora, o que se falou muito é que a intervenção dos Estados Unidos viria por conta também do olhar para a questão do petróleo. O senhor acha que teve muita influência? É. É porque assim também os Estados Unidos até a Guerra do Golfo que foi no início da década de 90 eles não tinham uma presença significativa militar no Oriente Médio. Essa presença ela veio com a Guerra do Golfo e o objetivo dessa presença militar é garantir o fluxo de petróleo mundial. Então não necessariamente a exploração e o comércio do petróleo mas para os Estados Unidos é importante o fluxo do petróleo e que a economia mundial ela não pare de funcionar. tanto é que sempre que há alguma ameaça por exemplo em relação ao Irã afirma-se que o Irã pode responder fechando por exemplo o Estreito de Hormutus que é uma passagem importante de petroleiros no Oriente Médio. Então há essa preocupação do petróleo mas há outras variáveis também. Tá certo. Agora a gente saindo um pouco da questão 11 de setembro a gente está entrando aí na questão Muammar Gaddafi que é mais uma intervenção americana também liberando aí tentando tomar ganhar espaço nessa briga. A gente vai até gostaria de fazer o convite ao senhor que retornasse ao nosso programa para estar falando um pouco sobre essa outra vertente agora que é a busca incessante por Muammar Gaddafi que até hoje está aí desaparecido. a gente tem informações da filha da esposa de dois filhos enfim o senhor acha que os americanos para a gente encerrar na verdade os americanos não gostam muito da ideia ou da sensação de que eles possam não ser tão super poderosos e que o presidente americano pode não ser o único líder e eles não aceitam então outros líderes que possam surgir em outros países isso incomoda um pouco? e aí eles tratam rápido de se articular para derrubar? É o que a gente pode observar nos Estados Unidos é que eles têm uma percepção de excepcionalidade os Estados Unidos seria o país excepcional que levaria as diversas liberdades ao mundo então existe sim essa auto percepção de excepcionalidade de que o sistema democrático liberal dos Estados Unidos seria a forma de organização social superior quando comparada com outros regimes mas o que se percebe é que depois dos 10 anos da guerra ao terror estão surgindo novos polos de poder entre eles a China que tem uma alternativa de regime que seria o capitalismo de Estado como se chama que seria de certa forma uma alternativa à democracia liberal e uma ameaça aos norte-americanos eles também percebem como ameaça tá certo olha hoje eu conversei com o professor Bernardo Valde Araújo Jorge ele que é docente de relações internacionais do complexo educacional FMU aqui em São Paulo eu já deixo o convite ao senhor para retornar para a gente ter uma conversa explicar ao nosso público o que é que está acontecendo agora na questão Egito na questão da família ali do Muammar Gaddafi aquele ataque que teve aí há poucos meses e a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto muito obrigada professor obrigado aceito o convite até a próxima muito obrigada muito obrigada você aí de casa também que compartilhou dessas informações com a gente aqui no programa porque aqui olha a informação é a prestação de serviço é o nosso objetivo e a última palavra sempre vai ser sua a gente se vê amanhã com mais um programa do seu interesse e agora coladinho ao nosso programa Renascer em Revista não troque de canal continue aqui na Rede Gospel porque é a melhor opção até amanhã Renascer em Revista Renascer em Revista Renascer em Revista